O Dino Cantalário, assim, direto com o Constituição do Médico de 425 do Distrito Federal, em que é recorrente à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Tricô. Há verá sustentações orais da Associação do Médico de 425 do Distrito Federal. Trata-se, Sr. Presidente, ação direta de inconstitucionalidade com o pedido de medida coelhar, realizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricô, objetivando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 32, 31, 32, e 9, 40, parada fúrgica, cento de segundo, 41, 41, 1A, parada fúrgica, cento de segundo, 47A, 49, parágrafo 1, 62, enfim, uma lista imensa de dispositivos da Constituição Estadual de Roraio, nela incluídos pela mesma emenda constitucional nº 29 de 2011, bem-vindo a lista nº 840, de 18 de janeiro último. Eis o terreno dos dispositivos impugnados. Tipo 32, cabe a Assembleia Legislativa consensiva do governador disposto de todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre, primeiro, a organização administrativa do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, o Tribunal de Contas do Estado, aos autarquias e fundações públicas, respeitada a iniciativa. Tipo 33, é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa. E se segundo, aprovar por maioria absoluta e por voto secreto, na forma de lei complementar, a destituição do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral de Contas e do titular da Defensoria Pública. Inciso, décimo primeiro processo sério, julgar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral de Contas e o Procurador-Geral do Estado, o Defensor Público-Geral e o Presidente do Tribunal de Contas, nos clãs de responsabilidade. Inciso, décimo décimo, tábvio, antes da nomeação, arguírem de aprovar os nomes dos titulares da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral do Estado, do Ministério Público de Contas, das fundações públicas e das autarquias e dos Presidentes das empresas de economia mista, além de escolher dois textos dos membros do Tribunal de Contas do Estado, por voto secreto, após a admissão pública. Quanto a estes últimos, observado e disposto que no artigo 236, preciso o terceiro da Constituição Federal, o parágrafo único do artigo 62 desta Constituição. Artigo 40. As leis complementares serão aprovadas pelo voto favorável da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, em dois turnos de votação, observados nos demais termos da votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Para fins deste artigo, consideram-se complementares, entre outras previstas nessa Constituição, e, segundo, as leis orgânicas do Ministério Público e do Ministério Público de Contas. 41. A incentiva das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Contas, ao Procurador-Geral de Contas, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Defensor Público-Geral e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos no artigo 61 da Constituição da República e nesta Constituição. Artigo 41-A. As leis delegadas serão elaboradas pelo Governador do Estado, que deverá solicitar a delegação à Assembleia Legislativa. Parágrafo 1º. Não podem constituir o objeto de delegação os atos de competência privativa da Assembleia Legislativa, a matéria reservada à lei complementar e a legislação sobre, primeiro, a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas, a carreira e a garantia dos seus membros, bem assim que a carreira e a remuneração dos serviços de sua secretaria. Artigo 47-A. O Ministério Público de Contas, órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, a instituição permanente e essencial às funções de fiscalização e controle externo do Estado, ocorrendo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e indisponíveis. Artigo 48-A. Artigo 47-B. Ao Ministério Público de Contas é assegurada a autonomia administrativa, orçamentária, financeira e funcional, cabendo-lhe, primeiro, propor a programação legislativa, a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-nos por concurso público de provas ou de provas e títulos, bem para uma fixação de seus vencimentos. Segundo, elaborar sua proposta orçamentária dentro dos ministros instituados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme ela é assegurada aos poderes legislativos, ativos, judiciário, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Estadual e à Defensoria Público Estadual, observado para o terceiro artigo 47-A. O terceiro, praticar atos de gestão, elaborar seus rendimentos, compor seus órgãos de administração, adquirir bens e serviços e efetuar a respectiva contabilização, expor atos de apresentadoria e provimento em vacância de seus cargos, e demais formas de provimento derivado, praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal de carreira e serviços auxiliares, organizados ao quadro próprio. E, inciso 4, exercer outras competências previstas em lei. Para definir, os procuradores de contas terão as mesmas garantias, direitos e vedações dos procuradores de justiça. Artigo 47-C. O Ministério Público de Contas, integrado por três procuradores de contas e um procurador-geral de contas, possui sede na capital e exerce, no que puder, as atribuições previstas no artigo 129 da Constituição Federal. Práximo número. Os procuradores de contas terão as mesmas garantias, direitos e invedações dos procuradores de justiça. Artigo 47-D. O Ministério Público de Contas tem, por chefe e procurador-geral de contas, nomeado pelo governador do Estado, após a arruição e aprovação pela Assembleia de Associações do Estado, dentre integrantes da carreira indicados ao lista tríplice, debiou a firmação para o mandato de dois anos, permitindo a única condução, por igual período, na fórmula de sua lei orgânica. Parágrafo 1º. A ameaça do parque procurador-geral de contas será feita no prazo de 15 dias, após a entrega da lista tríplice, devido ao governador do Estado dar reposse imediata. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto, no parágrafo 1º, sem ameaça do procurador-geral de contas, será investido no cargo o integrante da lista tríplice mais votado. Parágrafo 3º. A destituição do procurador-geral de contas, em casos de abuso de poder ou de omissões graves no cumprimento do dever, poderá ocorrer por deliberação do poder legislativo e por indicação de dois pesos, dependendo, em ambos os casos, de aprovação da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, na forma da lei orgânica. Tipo 47. Tem. O ministério público de contas será organizado em carreira, cujo ingresso se fará no cargo inicial do procurador de contas, através de concursos de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, e sua realização, e observada, nas remeições, a ordem de classificação. Parágrafo 1º. Aplicam-se ao Ministério Público de Contas as disposições previstas nos artigos 94 a 99 da Constituição do Estado de Roraima. Parágrafo 1º. O controle externo à cargo da Assembleia Legislativa do Estado será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado e, em caso de necessidade justificada pela mesa diretora, do Ministério Público de Contas. competindo-lhes a promoção da ordem jurídica, além de outras definidas em lei. Artigo 62. São atribuições privativas do governador de Estado. Inciso 16. Nomeado procurador-geral de Justiça e procurador-geral de Contas dentro dos integrantes da carreira indicados em lista tríplice, elaborada pelos respectivos ministérios públicos na forma de suas leis complementares. culpete ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar originariamente, dentre outros, os membros do Ministério Público de Contas e os prefeitos municipais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Os conflitos de atribuições entre a qualidade judiciária e administrativa quando forem interessados o governador, os prefeitos municipais, a mesa da Assembleia, o Tribunal de Contas do Estado, o procurador-geral de Justiça e o procurador-geral de Contas. Manual de Segurança e de injunção e os adesdatam entre atos e omissões do governador de Estado, da mesa e da presidência da Assembleia. Os secretários de Estado, do presidente do Tribunal de Contas, do procurador-geral de Contas, do procurador-geral de Justiça, do procurador-geral de Estado, do comandante-geral de Justiça, o titular da Defensoria Pública do Conselho de Administratura e dos Juízes de Direitos e Juízes de Substitutos, do próprio tribunal, inclusive, do seu presidente. A DCT, artigo 16, comporte ao chefe do Poder Executivo nomear o procurador-geral de Justiça na forma do artigo 235, inciso o oitavo da Constituição Federal, até que os membros concursados do Ministério Público Estadual alcançam a garantia constitucional da vitaliciedade. Parágrafo 3º. Enquanto não sobreviver a legislação regulamentadora do Ministério Público de Contas, aplica-se aos seus membros e servidores a legislação vigente à época da promulgação desta emenda. Primeiramente, a ACRICOM sustenta sua legitimidade ativa para ajuizar a presente ação direta de inconstitucionalidade, em particular, demonstrando que atua perante esta CURTE na defesa das competências prerrogativas dos tribunais de contas do país e, por consequente, em prol do interesse do livre exercício funcional de seus membros. A requerência alega constitucionalidade formal por vista de iniciativa dos dispositivos impugnados, pois a proposta de emenda à Constituição Estadual, que dão origem à emenda 29, foi apresentada pelo governador do Estado de Roraima. Ou seja, não foi na reunião do Poder Legislativo ou do Tribunal de Contas do Estado, o que é feio nos artigos 73, 75 e 96, por meio de legislação ordinária, somente o Tribunal de Contas poderia deflagrar o processo de alteração da sua organização. Artigo 73, 75 e 96, 2D da Constituição da República. Por meio de emenda constitucional estadual, somente o Poder Legislativo de Roraima poderia fazê-lo mediante um terço no mínimo de seus membros. Portanto, afirma que a reflagração do processo legislativo pelo chefe do Executivo, no caso, afirma o princípio da separação de poderes. Por outro lado, entenda que a referida emenda constitucional estadual incide-lão a constitucionalidade formal por vista de competência para legislar no que se refere ao artigo 33 da Constituição Estadual, uma vez que apenas a União pode legislar sobre crimes de responsabilidade. A referente arguia uma impulsionalidade material dos refrens dos dispositivos por ofensa aos artigos 73, 75 e 130 da Constituição Federal, porque estabelecem a autonomia administrativa orçamentária e financeira do Ministério Público de Contas, reconhecendo o prerrogativo de autogestão, de iniciativa de projetos de lei, de compartilhamento na nomeação e distribuição de seus membros, tudo sem paralelo na Constituição da República. Fecha aspas. Com efeito, afirma que os dispositivos impugnados equiparam o Ministério Público especializado de contas ao Ministério Público comum, assim como o Procurador-Geral de Contas ao Procurador-Geral de Justiça, estabelecendo-lhe as mesmas atribuições previstas no artigo 129 da Constituição Federal, que trata do Ministério Público comum, e também as mesmas regras referentes a prevenimento, aposentadoria e concessão de vantagens inerentes àquele cargo. Acrescento que a emenda à Constituição Estadual, ao elevar o Ministério Público de Contas à condição de órgão auxiliar do Poder Legislativo, vulnera o artigo 71 da Constituição Federal, que confere esse mistério a condição apenas ao Tribunal de Contas, ao qual pertence o Ministério Público de Contas. Afinal, aqueles termos do artigo 75 da Constituição Federal, o modelo é adotado pela Constituição Federal acerca dos Tribunais de Contas e de observância obrigatória pelos Estados-membros. Por fim, no público na Lei Complementar Estadual 840, que estabeleceu o quadro de cargos em comissão do Ministério Público de Contas. Requer a concessão da medida cautelar para que os dispositivos imprimidos sejam suspensos até o julgamento final da apresentação direta de inconstitucionalidade. Só isso tem as informações nos termos do artigo 10 da Lei 96 9868. A Sagrada Legislativa do Estado custou as informações sustentando a constitucionalidade dos dispositivos imprimidos. Afirmou inicialmente que é o entender que as atividades desenvolvidas pelo Ministério de Contas do Roraima estavam sendo mitigadas pelo Tribunal de Contas Estadual e, aspas, preocupada com as promovativas dos procuradores de contas que alegaram ser impossível exercer plenamente suas funções constitucionais enquanto atrelados à Corte de Contas e fundando-se em fatos devidamente documentados e atendendo o reclamamento social, aprovou à unanimidade nos dois turmos a emenda constitucional número 29 que, segundo a Assembleia, aspas, corrige uma série de distorções na Carta Estadual. Fecha aspas. O Ministério de Contas do Roraima é uma instituição permanente e essencial às funções de fiscalização e controle externo do Estado, incluindo-lhe a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais individuais e indisponíveis. Seus princípios institucionais são a unidade e a indivisibilidade e a independência funcional. Fecha aspas. Eu pego que a ordem de tamanho e a relevância não poderia ficar com seu funcionamento administrativo condicionado ao Tribunal de Contas, de modo que a autonomia administrativa orçamentária financeira e funcional ainda otorgada pela Unidade Constitucional 29 poderá expandir seu trabalho fiscalizador. Afasta a alegação de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa porque, aspas, as matérias que foram reguladas pela norma unidade são de natureza estritamente constitucional, razão pela qual não é do mundo observar somente as regras do processo legislativo das emendas à Constituição. B. o chefe do poder executivo tanto em nível federal quanto em nível estadual possui legitimidade para propor projetos de lei que disponham sobre a organização do Ministério Público. Fechaço. Sustenta que ao editar a amenda constitucional ou impugnada atuou com base no artigo 25 caput da Constituição Federal exercendo a sua capacidade de auto-organização. Ademais, afirmou que aspas todas as matérias disciplinadas para referir a emenda constitucional referem-se à estruturação do Estado de Roraima, mais precisamente à organização de um dos seus entes administrativos. No caso, o Ministério Público de Contas, que segundo a jurisprudência dessa regra da Corte Suprema, qualifica-se como órgão de extração constitucional. Fechaço. Acrescentou que os temas regulados pela emenda constitucional nº 29 não interessam exclusivamente ao Tribunal de Contas, mas também ao Poder Legislativo e principalmente ao chefe do Poder Executivo Estadual. Airei por fim que a jurisprudência do STF reconheça a iniciativa concorrente do Procurador Geral da República e do Presidente da República nos projetos do lei que tratam do Ministério Público. No que já é alegado a inconstitucionalidade provisto de competência para leis de lá, confirmou que a Emenda Constitucional nº 29 apenas equiparou o regime jurídico aplicável à pessoa do Procurador Geral de Justiça ao regime jurídico aplicável ao Procurador Geral de Contas, não tendo criado nenhuma figura típica, nova ou mesmo regra procedimental a respeito dos crimes de responsabilidade. ao final, afasta a legação de inconstitucionalidade material, sustentando que a autonomia administrativa, assamentária e financeira do Ministério Público de Contas é medida que memora tenda o disposto no artigo do 130 da Constituição Federal, requerendo o indeferimento da medida cautelar. O Ministério Público de Contas e a Associação Nacional do Ministério Público de Contas requereram o seu ingresso no feito na qualidade de indianos e curva e deferir apenas o ingresso no feito da Associação do Ministério Público de Contas. Este é o relatório. Já requerendo a Associação de Contas do Brasil de Contas Tribunalional de Maíndia de Paula Silveira. Acosta de Senhor 4? 5. Não, ministro 3, 2, 7 4, 6. Isto do Brasil e antes tal. längre 5. Estudo Esse tempo não está correndo. O Gilmar também está presente, está ouvindo a... E eu venho a sua sustentação, a gente está no capítulo. Posso iniciar, presidente? Eu posso iniciar agora, o Gilmar? Sim. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimos ministros, excelentíssima ministra, a Associação Requerente questiona a constitucionalidade da Emenda Constitucional 29 do Estado de Roraima por dois fundamentos, por vícios formais e por vícios materiais, como bem destacou o relator. Em suma, a inconstitucionalidade material estaria no formato dado ao Ministério Público de Contas. Não se questiona a relevância dessa instituição no âmbito do Tribunal de Contas. Questiona-se apenas o formato inconstitucional que a Emenda deu a essa instituição. Inicialmente, eu destaco as duas questões formais que foram suscitadas pela Associação Requerente na ação direta de inconstitucionalidade. E o primeiro vício formal seria o vício de iniciativa. Embora a Constituição não deixe claro qual é a competência para iniciar leis do Tribunal de Contas, a gente pode extrair essa competência de uma interpretação teleológica da Constituição. No artigo 73, existe a referência iniciativa para tribunais superiores e a gente extrai dessa competência dos tribunais superiores para iniciar leis que regulamentam a sua estrutura, a competência do Tribunal de Contas da União. Entende a requerente que, por similaridade, essa competência também tem que ser respeitada para os tribunais de contas estaduais. E lá no 73, portanto, há referência ao artigo 96, que elenca as competências que seriam, então, da iniciativa, ou as matérias que seriam da iniciativa do Tribunal de Contas. E entre elas estão várias das competências que foram reguladas por essa emenda 29, que são as competências de organização, de criação de cargos, de estruturação administrativa do Tribunal de Contas. Essa corte teve a oportunidade de analisar essa questão extensamente na DIN que tratou do Ministério Público de Contas no Tribunal de Contas da União. Naquela oportunidade, essa corte destacou que o Ministério Público de Contas ele fazia parte da estrutura administrativa do próprio Tribunal de Contas. Então, se estamos falando de estruturação de um órgão do próprio Tribunal de Contas, a ele caberia a iniciativa para propor essa alteração legislativa. É verdade que essa matéria está regulada, ou esse entendimento, ele é direcionado a leis ordinárias ou a leis complementares. E aqui eu cito a DIN 4421, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, e a DIN 1994. Sustenta, então, a parte contrária, que para emendas constitucionais esse entendimento não se viabilizaria. No nosso entendimento, no entendimento da requerente, que sustenta a inconstitucionalidade, ainda que não fosse de competência do Tribunal de Contas a iniciativa para essas alterações, então a competência seria do Poder Legislativo, porque ele é que é o competente para iniciar leis, modificações, aliás, na constitucional, para iniciar o processo legislativo de emenda, especialmente considerando que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar desse poder. De forma alguma, o Poder Executivo poderia, então, dar início a essa alteração legislativa, como aconteceu no caso. Então, de uma forma ou de outra, seja porque a competência da iniciativa seria o Tribunal de Contas, seja porque ela é do Poder Legislativo, essa norma padece de inconstitucionalidade pelo vício de iniciativa. Em segundo lugar, o último vício de iniciativa que se sustenta é de competência predispor sobre crimes de responsabilidade. Essa competência é clara na Constituição, não é preciso maiores divagações, está lá no artigo 21, inciso 1, e é sumulada por essa corte na Súmula 722 aqui do STF. De fato, não houve a criação de outros tipos de crime de responsabilidade, mas se inseriu no rol de pessoas que são atingidas pelos crimes de responsabilidade a figura do Procurador-Geral de Contas. E, sem dúvida nenhuma, incluir alguém no rol de pessoas que são atingidas por um crime de responsabilidade, é regular ou é legislar a respeito da matéria crime de responsabilidade. Portanto, é inconstitucional a norma nesse ponto, porque usurpou a competência da União para legislar a respeito da matéria. Ultrapassadas as questões formais, a referente entra no mérito da constitucionalidade da Assembleia Constitucional 29 e separa em quatro pontos a inconstitucionalidade, e como os artigos já foram lidos, para não cansar a todos, a gente não vai entrar em cada questão especificamente, mesmo porque a inconstitucionalidade seria inconstitucionalidade genérica para a estruturação de uma forma diversa daquela que a Constituição diz para o Ministério Público de Contas, no âmbito do Tribunal de Contas. São quatro. A primeira inconstitucionalidade seria relativa à violação dos artigos 73, 75 e 130 da Constituição. Essa violação, ela se materializa de diversas formas, em diversos dispositivos da emenda constitucional, como o relator ministro Joaquim Barbosa destacou. Eu vou destacar aqui três pontos em que materialmente essa organização administrativa, ela se materializa. O primeiro deles é no artigo 47, aliás, desculpem, da emenda constitucional, da Constituição alterada pela emenda constitucional. Ele destaca expressamente que a modificação pretende atribuir ao Ministério Público de Contas a autonomia administrativa e financeira. Essa autonomia administrativa e organizacional, ela é incompatível com o formato que a Constituição deu ao Ministério Público de Contas. Portanto, é expressa, não há dúvida, quanto à pretensão de se atribuir essa autonomia a esse órgão Tribunal de Contas. Em segundo lugar, cria-se uma Procuradoria Geral de Contas com lista formada pelo próprio Ministério Público de Contas e o equipara a Procuradoria Geral de Justiça, o que viola o artigo 60, o que está previsto, aliás, no artigo 62, inciso 16. Em terceiro lugar, essa materialização se dá pela aplicação ao Ministério Público de Contas do artigo 129 da Constituição e de uma série de artigos da Constituição estadual que atribuem ao Tribunal de Contas uma autonomia própria administrativa para criar cargos, extinguir cargos, modificar vencimentos e estruturar a sua carreira, a carreira dos seus servidores. É exatamente o caso da lei que se pretende inconstitucional por arrastamento, que é a Lei 840 de 2012. Por que esses dispositivos ou essa materialização de autonomia contrariam a Constituição? Por que a referente entende, na mesma linha que esse tribunal já entendeu, na ADIM, que tratou sobre o tema Tribunal de Contas da União, que é a 789, que quando a Constituição se refere ao Ministério Público de Contas, ela, na verdade, ela atribui uma diferenciação subjetiva para aqueles que compõem o Ministério Público de Contas. Nas palavras do ministro Celso de Mello, essa referência na Constituição ao Ministério Público de Contas seria uma cláusula de garantia meramente subjetiva, desprovida de conteúdo orgânico institucional. E o que isso quer dizer? O que é bem especificado e aprofundado no voto. É que não é que não há diferença entre o Ministério Público de Contas ou não haja, e os demais órgãos do Ministério Público há, mas a diferença é levada pelos membros e por aqueles que compõem o Ministério Público de Contas. Isso não faz com que ele tenha uma estrutura, uma organização diferente. Ele não pode ser destacado do corpo do Ministério Público e menos ainda do corpo do Tribunal de Contas da União. Isso foi muito bem explicitado nessa ADIM e é o que a requerente traz agora, nesse momento. É pacífica, eu posso dizer, a orientação desse Tribunal em casos semelhantes a esse. Eu vou citar pelo menos três do Estado de Goiás, em que houve a mesma pretensão de autonomização do Ministério Público de Contas, que é a ADIM 2378, do Mato Grosso, ADIM 3303, e do Sergipe, ADIM 2353. Nessa linha, entende-se que a interpretação da referência da Constituição ao Ministério Público de Contas é no sentido de que a diferenciação dos seus membros está na Constituição por uma razão subjetiva e não por uma razão orgânica. Em segundo lugar, a inconstitucionalidade, ela se dá por afronta novamente ao artigo 73 caput, 75, 96b e 61 caput. Porque, nesse momento, ela cria o Procurador-Geral de Contas e atribui a ele competência para iniciar leis que criam e extinguem cargos. Novamente, mais uma vez, aqui a referência à lei estadual que se pretende inconstitucional por arrastamento e essa trata de cargos de comissão, que é 840. Isso viola frontalmente o artigo 61 da Constituição, que não tem referência à competência para a iniciativa de leis do Procurador-Geral de Contas ou sequer do Ministério Público de Contas. Com essa competência, ela se refere à estruturação do Tribunal nos termos, então, daquele entendimento desse próprio Tribunal, do Tribunal de Contas da União, essa iniciativa, ela seria própria do Tribunal de Contas e não do Ministério Público ou do seu Procurador-Geral de Contas. Viola, sim, o artigo 61 frontalmente. Em terceiro lugar, sustenta-se a afronta o artigo 71 da Constituição. Por quê? A emenda constitucional, ela coloca o Ministério Público de Contas expressamente na condição de órgão auxiliar do Poder Legislativo. E órgão auxiliar do Poder Legislativo é apenas o Tribunal de Contas e não o Ministério Público. O Ministério Público tem um papel relevantíssimo, não se questiona, mas colocá-lo na posição de auxiliar no Tribunal de Auxiliar, aliás, do Poder Legislativo, viola frontalmente o artigo 71 da Constituição que atribui essa competência apenas ao Poder Legislativo e não ao Ministério Público. É inconstitucional por violação do artigo 71, que encontra fundamento também em outras decisões desse Tribunal e cito apenas a ADIM 2361, que, exatamente nessa matéria, disciplina que não cabe atribuir ou dividir essa competência de auxiliar o Poder Legislativo com outros órgãos. Essa competência cabe apenas ao Tribunal de Contas. E, finalmente, sustenta-se a inconstitucionalidade por violação ao artigo 105, inciso 1 da Constituição, porque a emenda constitucional, ela insere nas competências do Poder Legislativo a competência para julgar não apenas o Presidente do Tribunal de Contas, mas também o Procurador-Geral de Contas. A inconstitucionalidade para julgar o Presidente do Tribunal de Contas é manifesta porque a competência para julgar esse órgão, essa pessoa, é do Superior Tribunal de Justiça. E a inconstitucionalidade relativa ao Procurador-Geral de Contas é simplesmente porque ela não encontra fundamento nenhum na Constituição. Não se pode extrair de uma competência para um órgão superior aquilo que não está regulado na Constituição. O artigo 105, ele é expresso para dizer que essa competência destacada é apenas do Presidente do Tribunal de Contas e eu não posso equiparar ao Presidente do Tribunal de Contas o Procurador-Geral de Contas porque isso não encontra fundamento constitucional. Esses fundamentos, sejam de inconstitucionalidade formal material, eles levam a conclusão na sua procedência de que também seriam inconstitucionais tanto o artigo 16, parágrafo 3º da Constituição do Estado quanto essa lei referida a 840 de 2012. O artigo 16, porque ele estabelece regra de transição enquanto não houver regulamento para essa organização administrativa. Ora, se há inconstitucionalidade na organização administrativa ou nessa competência, nessa estruturação, nesse destaque do Ministério Público de Contas, não se pode falar em vácuo de regulamentação. Então, por arrastamento, o artigo 16 também é inconstitucional, ele perde o sentido. E a lei 840, por razão óbvia, ela regulamenta a estrutura administrativa do Ministério Público de Contas, criando cargos comissionados e outras funções que exclusivamente se fundamentam na possibilidade do Ministério Público de Contas ter uma estrutura autônoma. Se eu concluo que o Ministério Público de Contas não tem essa autonomia administrativa financeira e de organização, ele, portanto, não tem competência para iniciar as leis e regulamentar a sua própria estrutura administrativa. Ele está submetido à estrutura do Tribunal de Contas. Eu volto a afirmar que essa sustentação, esses argumentos, eles não diminuem nada a importância do Tribunal de Contas. Questiona-se apenas o formato que os Estados têm dado à interpretação que a Constituição, ou as normas que a Constituição estabeleceu. Eu... 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 Sim, obrigado, presidente. E, finalmente, eu destaco a questão do perigo da demora, que, nesses casos de inconstitucionalidade, especialmente pelo fato de que a lei recente, eles são dispensáveis de destaque. Essa norma, ela está vigente e, enquanto vigente, ela está produzindo efeitos e incutindo a expectativa daquelas pessoas que compõem o palco do Ministério Público e o Procurador-Geral de Contas continua, como sou exercer as suas competências, com fundamento nessa interpretação. quanto mais tempo a norma jurídica permanece no ordenamento e, inconstitucionalmente, mais dano ela vem causando, especialmente num caso como esse em que há inúmeros precedentes em sentido contrário. É por essas razões que pede-se e reafirma-se o pedido de deferimento da medida cautelar. Muito obrigada. pela lei que os curas são associação dos Ministérios do Público e Contas e a Fondação do Luiz Maximiliano de Alta Lê Escamota. Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Relator, ministro relator, excelentíssima Sra. Ministra, demais ministros, ilustre e excelentíssimo Procurador-Geral da República, colegas advogados aqui presentes. A grande discussão desta ADI é a respeito da autonomia institucional do Ministério Público de Contas, a possibilidade do Ministério Público de Contas buscar a sua própria configuração legislativa a partir de projetos de lei por ela enviada e a sua e todos os conceptários que essa autonomia institucional dela defluem. E é por essa razão que a Associação Nacional do Ministério Público de Contas vem a esta tribuna. O início da discussão no Supremo Tribunal Federal se deu através da ADI 789 de 1994 da relatoria do ministro Celso de Mello. como bem colocado pela requerente. Naquele momento, naquele momento histórico do Supremo Tribunal Federal, a do Supremo Tribunal Federal e da República Federativa do Brasil, logo após a Constituição de 88, discutia-se que, então, era o tal Ministério Público junto ao Tribunal de Contas na época ainda assim denominado. A ADI 789 da relatoria do ministro Celso de Mello trouxe, na verdade, a discussão acerca da possibilidade do Tribunal de Contas da União regular o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. No bojo da discussão, obviamente, na ADI 789, houve a fixação de diversos e diversos entendimentos entendimentos acerca também da natureza jurídica do Ministério Público de Contas. Mas a ANPCOM insiste que naquele momento histórico o principal norte da ADI 789 era a questão de definição acerca das diferenças entre Ministério Público de Contas, então chamado Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, e o Ministério Público da União. Naquele momento houve essa distinção, assentou a Suprema Corte que havia sim uma distinção entre os dois Ministérios Públicos. E nessa mesma discussão, um voto extenso, uma discussão que até hoje a Suprema Corte enfrenta, assentou-se a configuração institucional do Ministério Público de Contas. Disse naquele momento o Supremo, através da relatória do Ministério Celso, que o Ministério Público de Contas seria um órgão dentro, um órgão integrante da estrutura íntima das Cortes de Contas e que somente aos seus membros seria conferida às prerrogativas do artigo 130 da Constituição Federal. Naquela assentada prevaleceu nesse ponto da matéria, ou seja, no ponto em que se definia o que era o Ministério Público de Contas, privilegiou-se a interpretação histórica, a interpretação do que vinha a respeito na Constituinte de 1988. Nas discussões que se travou no Supremo Tribunal Federal, na discussão, na época, da leitura deste acordo histórico, é possível perceber que balizou o entendimento do Supremo Tribunal Federal a solução de compromisso encontrada pelo Constituinte com os membros do Tribunal de Contas até então existente antes de 1988. Portanto, em nosso modesto sentido, em nosso modesto entendimento, a parte que tocou na BI-789 sobre a natureza, a instituição do Ministério Público de Contas, privilegiou uma interpretação mens legislatórias, em deprimento de uma interpretação teleológica que há uma necessidade do Supremo Tribunal Federal hoje assentar em diferença daquele julgado. Desde então, Srs. Ministros, São 18 anos e todos os precedentes que se sucederam após este julgado de 1994 sempre tiveram este mote. Ou seja, o Ministério Público de Contas é uma ordem que se encontra na intimidade estrutural da Corte de Contas. Não é uma virada jurisprudencial, mas é um início senão de uma flexibilização dos julgados dessa Corte, o que diz a ABI 328 de Santa Catarina. Parqueia especial cujos membros integram carreira autônoma. Número 3. Trata-se de modelo jurídico heterônimo estabelecido pela própria Carta Federal que possui estrutura própria de maneira a assegurar a mais ampla autonomia aos seus integrantes. Na oportunidade do ministro relator, ministro Lewandowski, no que foi seguido a unanimidade, assentou o argumento que contrasta com os julgamentos anteriores, quando acelera justamente que os integrantes do Ministério Público de Contas não se confundem com o de outras carreiras do serviço público. Disse então ministro, próprio. Como falei, não se trata efetivamente de uma virada justa prudencial, mas quem sabe de um início, de uma nova visão desse Supremo Tribunal Federal acerca do tema. no voto do ministro Carlos Ayers Brits nessa mesma assentada, há a seguinte passagem que é importante. Houve muita dúvida quanto a isso à luz da Constituição de 67 com emendão de 69. Mas agora, à luz da Constituição de 88, não há dúvida de que o Ministério Público Especial é um Ministério Público de Contas, separado, portanto, do Ministério Público Comum. São duas categorias de Ministério Público sem nenhuma dúvida. Excelências, esse tema tem sido tratado também em uma ação direta de inconstitucionalidade que se conta com o ministro Dias Toffoli, que é a ADI 3804, onde é justamente essa questão que se está discutindo. E eu permito, peço permissão, para ler um pequeno trecho dos memoriais que produzia a época na ADI 3804. Segundo se depende da pequena, mas significativa passagem do voto do ministro Celso de Mello, as previsões constitucionais relativas ao Ministério Público de Contas, em especial do artigo 130, foram uma solução de compromisso do constituinte com a intenção de adotar uma fórmula intermediária consistente na atribuição a agentes estatais de prerrogativas próprias do Ministério Público Comum, sem que isso significasse a possibilidade de atuação institucional independente. Nas palavras de Hugo Nigro Masili, com certeza, a redação da solução de compromisso é fonte de perpétuas dúvidas e de péssima técnica legislativa. E é o que se verifica na Corte, na realidade. São mais de 18 anos com membros ou com a associação do Ministério Público de Contas, Ministério Público de Contas, Tribunais de Contas, sempre um conflito desaguando na Suprema Corte, justamente porque a Constituição ou falou menos do que deveria ou deixou para esta Suprema Corte, justamente, dirimir essa controvérsia. Outro exemplo dessa possibilidade de uma nova visão sobre o tema é extraída da ADI número 1791 da Relatoria do Ministério de Sanches. A época ficou assentada o seguinte, com essa redação a norma extingue carreira e a própria instituição do Ministério Público Especial, que deve atuar junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, atribuindo as respectivas funções a órgão administrativo inteiramente diverso e estranho àquele. E, por essa forma, também impede que seus integrantes formem, dentre eles próprios, a lista tríplice para a escolha de seu Procurador Oral e que este seja investido no cargo por essa forma. E aqui, o mais importante, tudo em dissonância com os artigos 73, parágrafo 2º, inciso 1º, 75, 128, parágrafo 3º, 129, parágrafo 2º, 3º e 130 da Constituição Federal. Todos os dispositivos destinados ao Ministério Público comum, geral, enfim, o Ministério Público, que não é o Ministério Público de Contas. O ministro Sidney Sanchez, então, busca, na Constituição Federal, dispositivos que são próprios do Ministério Público, comum, geral, que não o Ministério Público de Contas, para afirmar a constitucionalidade, ou a inconstitucionalidade, aqui no caso, de uma emenda constitucional que tirava a possibilidade da escolha de lista triples, da formação de lista triples pelo Ministério Público de Contas. Sr. Presidente, Sr. Relator, A questão da autonomia institucional do Ministério Público de Contas é de extrema relevância, provavelmente,